E aí, o rei do meu filho, o rei do meu filho, o rei do meu filho, o rei do meu filho. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui que fala é o Alaric e hoje estou trazendo pra vocês, como vocês estão vendo, a gameplay do Deadpool. Tipo, então, é isso. Eu vim hoje com este jogo porque, cara, é um jogo foda, é um dos heróis da Marvel que eu adoro pra caramba. Estou com ele faz uns 4, 5 meses, zerei já umas 4 vezes, mas estou aqui de novo jogando ele pra mostrar como o jogo é bom, né? Muita gente já fez isso, com certeza. Aí, como hoje é uma quarta normal, estou trazendo hoje pra vocês. Então, quem já vai gostar, tá gostando, se inscreva aí no canal se você não é um inscrito. Se você tá gostando do vídeo, curte, comenta o que você gostou e compartilha. Então, deixa eu dar uma olhada nas armas, porque é influente, né? Eu quero dar umas olhadinhas boas, porque caso depois comprar uma daquelas daora, tipo, que não gaste muito e que mate na hora também, porque é o jeito, né? Pronto, já matei o cilindro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos partir. Deixa eu ver. Sim, galera, eu não vou falar muito porque eu não curto jogar jogos assim de ação falando, né? Porque eu fui tentar fazer isso, no experimento, no Street Fighter Ultra, como você já viu. E se você não viu, o link vai estar aqui embaixo e aqui no cartãozinho. Então, eu não curti muito, né? Porque, sei lá, velho, eu não tenho muito ano. Aí eu vou pra dois, com certeza. Aí o cara zoa pra caramba. Mas, é isso. Então, deixa eu ver. Cara, eu tô um pouco... Lerdo. É porque eu tô explicando, né? Aí não dá pra explicar e jogar ao mesmo tempo. Sim! Eu vou deixar aqui. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu mexer um... Um pouquinho no... Cadê? Deixa quieto. Ah, deixa eu mexer um pouquinho... Ah, esquece. Do meu C.A. de Game. Então, eu vou deixar aqui um... Um extra vídeo de novo, mais uma. Vai ser assim, normalmente, tem alguns vídeos. Beleza? Porque eu tô com um game. E gostei de jogar ele porque eu... Zerei o 3 dele e o 2 de Playstation. Tipo, hoje eu zerei o 3 de Playstation 2. E o 2 dele de Playstation 1. Que é Dave McQuay. Então, se você já conhece a saga do game, Vocês vão querer dar uma olhada também, né? No... No... Novo game do canal que eu vou colocar. Ele não é novo, mas o vídeo é. Isso é. Então... É isso, galera. Eu vou trazer o Dave McQuay 5. Eu vou tentar fazer umas pronúncias, uns reviews dele. Mas vai ser pra... O assunto não vai ser tão normal, não. Porque vai ser pra... PC fraco. Caramba. Se vocês viram aqui, tá dando uns lag. Desculpa aí, porque acabou o jogo apesado. Pra caramba. Mas... Vão continuar, né? Então... Deixa eu ver. Deixa eu ir aqui. E continuando a onda do filme que eu tava falando. Ah. Se... Você conhece. Mas mesmo assim, eu acho que você vai gostar do vídeo. Vai ser advogador. Ou eu vou deixar o link pra download também. E tal. Então... Falando no link do download, eu vou deixar o link pra download do Deadpool. Beleza? Time to go boom. Então... Eita... Tá difícil, tio. Achando que isso aqui vai se limpar sozinho, velho. Ali pra ele, né? Uh! Hum... Vamos começar a festa. Comi nessa. Hum... Hum... Cheaper. 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 Che... Cheaper. 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 Toma, filho da mãe. Morrer. Chuu. Tá bom... Deadpool também me lembra um pouco o Dermaquai por uma parte dele, Dermaquai usa 1 espada e 2 armas, ele usa 2 espadas e 2 armas, é quase parecido, olha, olha, dizendo que Deadpool, né, é imortal, esse jogo deveria ser o Keyboard, sabe, o cara, o bonequinho, mas não, o miserável não é imortal totalmente, ele morre, engraçado, esse é um erro dos caras, não, mas o que seria, a imortalidade de ninguém, que ia ficar se graça, né, velho, da moral, ia ficar se graça, porque, muita gente ia se perguntar, porque a maioria das galera aí, ah, esquece. Tá difícil tio, tá difícil, corre doido, corre, corre doido, corre, então galera, foi até aqui a minha coisa, agora eu vou ficar na minha, espero que vocês continuem assistindo o vídeo, não, porque eu parei, né, e eu vou deixar ele rolar, e vou deixar o, como vocês estão vendo aqui embaixo, no capítulo esquerdo da tela, a review, que vai ser na próxima quarta, talvez, ou sexta-feira agora, então, é isso, hein, continue aí, velho, na moral. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Então galera, foi isso, espero que tenham gostado do vídeo E se você não é inscrito, como eu já disse uma vez, se inscreve aí no canal Se você curtiu o vídeo, dá um like, não esquece, posiga esse botãozinho Deixa o seu comentário para me ajudar a trazer um assunto novo para o canal E galera, o vídeo, a gameplay do Sipson lá, quem já viu se lembra Ficou com 10 likes e o canal ficou com mais de 43 inscritos Então, o desafio que está no comentário, um deles eu vou fazer, beleza? Aí, nesta sexta mesmo, eu posso E é isso, falou!